Happy Play Ames A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. A comprimente. Ok, já está vendo. Enséñame, buscá-la. Este é como tu... Pega. Dejame verla. Um número... Pero é a paz que eu quero. A paz. É a paz que eu quero. É a paz que eu quero. Ok. De que vale que eu quero. Estava na jogada de um teclado. Oh, mirala aqui esta. Estava na jogada. Olá! Meu nome é Lei Piero. E eu o eminov enemyção no abro. Estava na jogada pole! Estava na jogada. Estava na jogada. Estava na jogada. Estava na jogada das prains estiverem. Devemos que estão, Atimentos da jogada, O que é o seu esterofante, O que é esse daqui é o cara, O que é isso que é? é cheio de trigger de movimento escondidas, que, uma vez fechada, vai apoiar as alarmes de emergência da fábrica e contactar diretamente com as autoridades. E... é um dos aspectos mais tais do nosso sistema de segurança. Sem spoiler. Oh, você tem minha avaliação. Não é tão tarde para se tornar. Eu só espero que você esteja certeza de que o que você está fazendo seja valioso. Ah, o que? Boogie Bot? Um... Uma das pessoas que não... que... que não está no jogo é... Kissy Messy. O que? Kissy Messy. Kissy Messy. O que é que... Ela não foi adicionada. Ela é uma versão pink de Huggy Wuggy. Não se distraque. Eu não sei onde está a passo. Ensine-me. Eu estou me olhando, porque eu não sei. Ok. Eu vou colocar a passo. Mas diz-me de que color é. Você não sabe os cores? Então diz-me os cores e eu coloco. Então... Eu acho que é... Um... Qual? Amaya. Amadillo. Amadillo. Um... velho. Amadillo. Os coros. Os coros. E qual é o outro? Ii... Os coros. Os coros. Os coros. Olho. A gente não sabe o código, vamos ver, que alguém me está dizendo o código. O código está no trem da outra sala, ok. Não, é que eu não jogo muito com o teclado, e eu também não jogo com o teclado. Vamos ver. Ah, espérate, espérate, espérate. Não, espérate, é amar, é o color do trem, é verde, rosado. Espérate, espérate. Você quer ver algo, você quer que eu jogue este jogo? Verde, rosado, amarillo e rojo. Espérate. Espérate, 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 não diga. Esse medo, Selina, tu grata que venha, que venha perseguirme. Bien. Ok. No te asustes, quando venha, entre nós, é o que você tem. No te quero ver gritando. Verde. Espérate, verde. Rosado. Rosado. Amarillo. Amarillo. E rojo. E rojo. Olhe, 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 Selina. Olhe, 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 olhe 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 Vamos Vamos Espera Espera, espera, deixa eu ver isso primeiro Espera Como você usa isso? Ok Ok, pois eu sei Como eu vou abrir isso? Não, eu vou ver o vídeo primeiro Ok Mas é uma pessoa real, porque eu não vejo nada Sim, é uma pessoa real, mas você não pode ver a você Será quando se acabe o vídeo? Oh Obrigado Obrigado Sim, para... Grappa se chama É um banheiro que estava Está aí Sim, mas deixa eu ver Ok, não quero ver o que vem atrás de mim Ok Como eu vou abrir? Ah Ah E por que não me dá uma mão? Não, não, não Eu tenho que sair daqui Espera Helena, espera Não, eu quero ver lorando depois Como está vai lá? Que está bem a mensagem Que já lora quando tem medo Não, não Não, não Ah, está lá cajadita que me... Ah, está lá cajadita que me... Que isso tem que fazer agora? Ah Para correr mais rápido, onde corre mais rápido? O que eu tenho que fazer agora? Agora... Aí... Aí busca... Ele! Aqui? Não. Onde está a cor? Ok. Ei, meu braço! Espera, deixa eu arreglar o teclado bem, porque eu estou jogando com o teclado e eu não jogo com o teclado. O que eu tenho que fazer? Segura o outro? Ah, não, não há outro. Como é? Não há ruído! O que eu tenho que fazer? Vamos ver. Um homem que não me joga com o teclado. Tem um manco. Ai. E se brinca? Não. Mas eu já fiz. E agora vai. Espera aí agora vai. Como? Como? Agora... Quando tu está aí, agora tu podes caminar. Ok, eu estou aí. Ok, ok. Dejame ver. Ok. Caminála agora. Ok, ok, ok. Ok, eu entendo. Eu sei muito... Míralo aí. Aí, míralo aí. Aí. O que eu tenho que jogar? É que eu tenho que jogar. É que eu tenho que jogar. Me dá medo. Pois é, tu vai. Pois é, tu vai. Pois é, tu vai. Quédate aí que tu querias que eu jogue este jogo? Não te quero. É grande, desgraciado. Quando seca a boca Amigo, não se levante Tome a mão, tome a mão Essa tem que ser com duas mãos E a outra, onde é que está? Eu não tenho outra mão Eu não tenho uma Eu escutei algo, eu não passo Por aqui Não se mova Por aqui Por aqui Abre, não, não se abre Eu gosto de ir correndo Porque E se sai por aí, Selina, o que eu faço? O que eu faço? Eu não posso Eu tenho uma mão Eu tenho uma mão Amigo, eu tenho uma mão Eu tenho uma mão Eu tenho um foggy woggy O nome é foggy woggy Eu tenho um foggy woggy Aqui, eu acho que posso abrir Ah, e o viste? O viste? Se moviu algo Eu tenho um foggy woggy O que eu faço? E o que eu faço? Eu tenho um foggy woggy muito porque eu não sei como... eu não jogo de tudo eu não tenho uma mão se moviu, se moviu, se ele o que é? a jogo compa vai ver me marcando por que? eu não amigo? ah sim ele está falando aí, eu tenho amigos a facebook touch with the wild power ok, onde é que está? onde é que ela tem? se movió selena ai ai se vai virar assim oh, eu tenho que grab me está dando como energia que era o que era o que era o que era o que era aqui eu tenho algo eu tenho um maitinho eu tenho um maitinho oh, eu não comecei a chorar eu não sei o que eu vou fazer aqui se tem que passar a electricidade a outro lado como la paso? porque não entendo, né? oh, eu tenho que dar a esta a esta a esta a esta a esta eu não sei como é que é que é selena touch with the wild eu não sei o que é que é que é? wild eu acho que eu acho que ela tem um rosto por aqui ah velho tem o e e e e Algo que tenho que fazer por aqui. Porque aqui eu não vejo, eu não vejo, a mano azul e roja tem que estar, a mano roja tem que estar, para eu passar a corrente digo eu, será que não, espera que se caga bem a ver. Eu só vou alejar até isso, tiram a mão. vamos vamos ponerlo em paio, porque esta vena, esta vena eu la puse em inglês vamos ver la puse em paio, ele tem em paio em paio 60 frames big game, low game oh oh espero que lo tengo que dar porque aqui aqui yo no entiendo nada, yo no entiendo nada en este juego tu no entiendes y tu quieres coger la juego yo entiendo pero no 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 y se muerto Amigo, não me siga, não me siga Eu vou com um teclado Mas é melhor, às vezes não aprende Vamos mover o teclado um pouco pra cá Que nada me interrompe Vamos ao outro pra cá Eu vou me mover Me tiro, me tiro, Celê Que grande Esa é outra, quando segue o outro capítulo Esas duas mãos Esas são as mãos dos crônicos Está roxo Está roxo, eu não vi os meninos Está roxo Esta é a bateria que tem que coger Onde está a mão, muchachos Onde está na mão Me falta uma mão O que eu faço com essa beijinha? O que me falta? O que é o que eu faço por aqui? Eu tiro, Celê Eu acho que é isso que está bom, Jansen. Não, mas você não pode ir lá lá, mas que papi está aqui. Eu acho que por aí que ele vai ter que passar. Sim. Eu não sei se que ele vai. Eu vou vir aqui, como eu vou vir aqui. Eu não estou lendo. Você não pode tirar por aí? Não pode, não pode. Você está muito grande. Você não está muito grande? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Vamos ver o que você diz. Toma as caixas que brilham e põe-las em pan. Você não sabe muito como jogar. Você não sabe muito como jogar? Você não sabe muito como jogar. Você? A caixa que brilha, onde está? Esta não é? A caixa que brilha, eu tenho que pegar. Para onde eu pongo? Vamos ver, espera. Que teclado é grande, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver,ажи para. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora, agora, agora se pode ver, põe-la para cima, é onde encontraste a primeira, ok. Põe-me, eu subo aqui, dime. Como é que eu subo aqui? Eu subo aqui, aí, eu como que oigo a respiración. Agora me quede travado aqui na casa Vamos fazer uma escala Ok eu já estou chegando na galera eu já estou chegando na galera trame ela cá trame ela como ela não morreu Obrigado, obrigado, Bruno. Vamos ver. Vamos ver. Pero ven acá. Sube para arriba. Vámonos, muchachos. Vámonos. Suéltala, suéltala. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Ahora me quedo yo tapado. Brinca, brinca. Esa es esa. Esa no. No. Esta sí. Esa es la grande ahí. Brinca. 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 O que é isso? 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 Ai, 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 ai Ai, oi, ai, Ai, que desgracia com estas cajas, Allá, Não se pode, não se pode. 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 Eu não compro. 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 Eu compro. Eu não 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 compro. Eu 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 não compro. Eu compro. Eu não compro. Eu 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 compro.